Olá, meu nome é Alex Fabiano, eu sou diretor executivo da Associação Nacional dos Servidores da Infraero. Hoje, quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019, o Brasil acorda mais triste com o governo Bolsonaro em função de uma medida provisória, 866, que estabelecia a criação de mais uma estatal. Sim, mais uma empresa pública contrariando tudo aquilo que o governo vem dizendo que pretende fazer. Para aninhar, apadrinhar militares da reserva da FAB, da Força Aérea, numa manobra horrível que faz com que a Infraero fique ainda com seus recursos mais precários, com mais insuficiência financeira e também precarizando a atividade. Lembrando que essa atividade é uma atividade que a Infraero desenvolve há muitos anos, além de ter sido fundamental para o desenvolvimento de toda a infraestrutura que nós temos hoje no Brasil. Então, o Brasil sofre esse duro golpe pela criação de mais uma estatal, mais uma empresa pública. Fica agora a cargo do presidente Bolsonaro vetar essa empresa pública ou sancionar essa lei, sancionar essa medida provisória. O planejamento é feito nos dois últimos anos do governo do Michel Temer. Fica aí o nosso repúdio à atitude da Câmara dos Deputados e Senado Federal pela aprovação dessa criação de mais uma estatal no Brasil.